Bom, chegou, chegou, finalmente chegou o que eu tava esperando há dois meses chegar, é, vocês não sabem ainda o que que é, mas eu coloquei na thumbnail aí um negócio aí, nossa, que mistério, o que será que deve ser? Então o que chegou foi isso aqui, cara. Isso aqui é o resultado da primeira parceria que eu fiz como baterista, então, isso aqui na verdade é um rack de bateria, pra quem não sabe, um rack de bateria é uma estrutura que serve pra deixar a bateria. Então é um rack de bateria de uma empresa nacional chamada BMA Hacks, é um rack que é feito pra ser leve, né, é de um material aí que é mais leve, eu acho que é alumínio e tal, não vou falar certinho qual que é o material, mas a ideia é que seja leve e também um diferencial bem legal deles é que eles fazem tudo customizável, então eu posso customizar a cor do rack, então eu fiz de preto e amarelo, que é a cor do utilismo, e também eles colocam o meu nome nas bags, então sempre que eu for transportar o rack, transportar alguma coisa com os bags, eles vão estar com o meu nome bordado lá, então é bem mais fácil pra não perder, pra conseguir identificar essas paradas. Então eu vou pegar esses bagulho aqui agora, vou levar lá pro estúdio e vamos abrir esse bagulho porque vai ficar, vai ser bem legal. Bom, vamos lá, hoje a bateria tá assim, então eu uso esses pedestais pra colocar o prato, é kit normal, né, pedestal, pedestal, os tons também, como a minha bateria não é furada, às vezes tem um furo aqui pra segurar os tons, né. Então, como a minha bateria não é furada, eu preciso de um pedestal, eu preciso de vários pedestais, então fica meio que uma zona aqui. A ideia do rack é que, tipo, tenha menos pés, né, menos coisas aqui, e que fique tudo num rack só. E outra coisa que ajuda muito também é na hora de montar e desmontar a bateria, então, tipo, na hora de montar e desmontar, eu não preciso desmontar esse, 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 19 pedestais. Aí eu desmonto só o rack e também que tem as memórias, então na hora que eu for montar, é só colocar, só encaixar os tambores lá e tá tudo certo. Então vamos fazer o unboxing aqui, o primeiro unboxing do canal, não é o primeiro unboxing, mas é o unboxing, então vamos fazer o unboxing. Bom, vamos lá, a primeira coisa que vamos precisar é de uma faca, então a gente vai cortar aqui os bagulhinhos. Bom, vamos ver o que tem aqui na caixa. Aqui, ó, é a camisetinha da BMA, deve ser uma camiseta. Então, camiseta, aí vem isso aqui, ó, é uma chavinha, é uma chave. Então, se você comprar um rack da BMA, você ganha uma chave. Ó, aqui é o que eu falei, ó, ele vem bonitinho, Daniel Maza, isso aqui eu coloco no rack, né, pra grudar, então fica meu nome lá, assim. Então fica meu nome e a máscara, então beleza. Vamos lá. Aqui o bag, como eu falei pra vocês, aqui, ó, BMA, Daniel Maza, bonitinho. Ó, que da hora, gostei. Gostei do bag também, bag parece ser bom. Vamos abrir? Aí sim, hein. Ó, essa é a cor que eu peguei, ó. O rack com as coisinhas amarelas pra ficar da cor do inutilismo. Gostei, mano, gostei. Vamos ver como é que é. Vou tirar tudo da mala aqui e aí já mostro pra vocês. Ele é realmente bem leve. Vamos ver se é resistente, né? Ficar aí e ver se é resistente. Bom, é isso, tudo certinho aqui. Eu vou montar, né, vou montar a batera aqui pra vocês verem. Eu tô pingando só de pegar os bagulhos e vir pra cá, eu tô pingando. Mas eu vou montar aqui bonitinho e já mostro pra vocês como é que, como é que fica a batera montada. Bom, rack montado. Eu estou suado porque tava montando o rack e aí eu não aguentei, né? Aí eu tive que tocar um pouquinho também. Só que eu parei de tocar por causa disso aqui, cara. A pele simplesmente engoliu o pirulito. E a minha pele arrebentou. Então eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Mas enfim, ó. Consegui, consegui montar o rack bonitinho. Vocês veem aqui, ó. Não tem mais um bilhão de pedestal. Aqui, ó. Eu tava usando um, dois, três, quatro pedestais. Agora eu não estou usando nenhum porque tudo fica preso nesse aqui. Só fica essa parte aqui. Não preciso ficar colocando pedestal. Tipo, sei lá, você coloca o pedestal aqui. Aí eu vou lá e toco. Aí eu falo, puta, tá muito perto. Aí eu vou lá e coloco mais um. Aí eu vou lá e toco. Ah, tá muito mais esquerda. Aí eu vou lá e mexo. Aqui, colocando as marcações aqui no tapete. E tendo as memórias aqui. Mano, é só desmontar essa parada. Montar. Tá tudo na memória aqui, bonitinho. Só colocar, tocar e todo mundo fica feliz. É um rack de dois bumbos. Como vocês estão vendo, né. Um espaço pra um aqui e outro aqui. Eu não tenho dois bumbos ainda, mas eu vou ter. Porque, cara, eu sempre usei. Eu tenho essa bateria DW. Só que o som dela é muito bom. E eu uso sempre ela pra estúdio. Então, pra manter essa bateria inteira. Pra não ficar levando pra estrada, esse tipo de coisa. Eu vou comprar dois bumbos separados de outra marca. É bumbos mais pra... Não que os que eu vou comprar vão ser ruins. Mas são bumbos que, se arranhar, eu não vou ficar muito triste e chorar durante três semanas. Porque, mano, essa DW aqui foi cara. E ela é meu xadozinho. Então, se arranhar ela, eu vou ficar um pouco triste. Mas, enfim. Vocês viram aqui que eu fiz. Eu comprei ela já preta e amarela. Que é das cores do inutilismo, né. Preto e amarelo. Eu coloquei o... Como é que era o nome dele? Coloquei o Davi aqui, né. Que é um easter egg. Quem assiste o Quintas Coloquitas vai saber de onde que é o Davi. Na verdade, eu era o Davi. Ninguém sabe, mas eu era o Davi. Bom, e é isso. Cobre tudo bonitinho aqui. Tô feliz pra caralho. O BMA. Esse aqui é o 4i. É um modelo novo da BMA. Que eles tão fazendo agora. E eu fiquei mega feliz que deu pra colocar o meu pad também. Que esse aqui faz o bass drop. Que faz esse som aqui, ó. Então é isso aí. Tô feliz pra caralho. Ah, é verdade. Tem um negócio muito legal que é isso aqui, ó. Isso aqui eles customizam pra poder ficar. Porque, ó. Tem aqui o logo da BMA, certo? E eles deram outro pra eu colocar aqui ou aqui. Sei lá. Eu vou colar aqui pra vocês verem como é que fica. Eu não sei aonde. Vou colocar aqui ou aqui. Mas, enfim. Pode ter meu nome no bagulho. Isso é legal pra caralho. Então, esse foi um vídeo mais montando o rack. Tirando da caixa e tal. Falando um pouco da BMA. E, além do que, assim. Eu coloquei o rack só pra bateria, né. Só pra colocar a bateria. Eu posso pegar mais vários desse. Que, inclusive, eu tô pensando muito em fazer isso. Pegar vários desse pra colocar os microfones. Então, ao invés de colocar isso aqui. Eu coloco isso aqui e esse bagulhinho aqui do microfone. Então, eu não vou ter nem pedestal de microfone. Tá ligado? Ó, vim até aqui finalizar o vídeo em outro dia. Porque eu conversei com os caras da BMA. Eu gostei muito do rack deles. E caso você tenha gostado dos hacks da BMA Hacks. Eu conversei com os caras. E eu consegui um cupom de desconto na loja dos caras. Então, você pode entrar em contato ou pela loja. Ou pelo WhatsApp dos caras que vai estar aqui embaixo. Então, pode encher o saco dos caras lá. E eu consegui o cupom de desconto. Na hora de você conversar com eles. E pedir o seu rack da cor que você quiser. Da forma que você quiser. Você fala que veio de mim. Eu não vou falar o cupom pra vocês agora. Por uma questão de memória mesmo. Porque eu não lembro o cupom. Eu falei com os caras. Mas eu não lembro o nome do cupom. Mas, enfim. O cupom tá aqui embaixo. Bem bonitinho pra você. Fala assim. Ó, vim através do Daniel. Gostei muito do rack dele. Quero uma parada igual. E é isso. Compre os racks da BMA Hacks. Me deixe feliz. Use o meu cupom. Ganhe desconto. Ó, os racks da BMA são em média... Esse meu, por exemplo. Que é de dois bumbos. Então, precisa de tipo do dobro de peças. Ele saiu na faixa de 4 mil reais. Então, 10% de 4 mil já é 400 pau. Então, mano. Eu tô te dando. Te dando. Um cupom que vai te fazer economizar 400 reais. Se eu tô te dando isso. Você pode usar ou não. Por que você não daria um like nesse vídeo? Porque, puta que pariu. Eu tô te dando 400 pau, mano. 400 pau. E você não pode me retribuir com um mero like nesse vídeo. Um comentário falando assim. Daniel, gostei muito do vídeo. Gostei muito do canal. Gostei muito do rack. Gostei muito de tudo. Então, dá essa fortalecida aí no meu canal. Dá essa fortalecida aí na minha vida. Deixa o like. Clica no sininho. Se inscreve nessas paradas aí. Essas caralaradas tudo aí. E é isso. Também segue a BMA nas redes sociais. No Instagram. Me segue no Instagram também. E é isso. Um forte abraço pra você. E fica a minha despedida aí. Eu e o WD-40, que é o melhor amigo do musa. Depois da Silver Tape.